Olá, tudo bem com você? Hoje nós estamos aqui nessa mesa linda e maravilhosa com essas duas personagens aqui, a minha amiga Silene e a minha mãe. Nós queremos ensinar para você essa receita deste bolo de limão, delicioso. Silene, levanta aí esse bolo maravilhoso para as meninas verem. Se você quiser aprender a fazer esse bolo, fica ligadinho no vídeo, tá? Desde já eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, a dar um like nesse vídeo e a compartilhar esse vídeo com seus amigos. E esse vídeo é muito especial porque a minha amiga Catiúcia Brito, que tem um canal aqui no YouTube, está fazendo 10 anos de canal e ela me convidou para participar de um vídeo e eu quero aqui homenagear a minha amiga Catiúcia Brito. Tá? Um beijo para você, Catiúcia. Ela é aqui de Fortaleza, a minha mãe também é de Fortaleza e a Silene também. E nós queremos mandar um beijo grande para você. Um beijo, Catiúcia. Parabéns pelos 10 anos de canal. Eu vou deixar o canal da Catiúcia aqui embaixo no box de informações. E nós vamos agora com uma receitinha. Vou passar agora os ingredientes que nós vamos precisar aqui no bolo de limão. Nós vamos usar 3 ovos, 3 copos cheios de farinha de trigo com fermento, 2 copos de açúcar, 200 gramas de manteiga, vamos precisar de 1 limão e de um ralador e uma batedeira. Eu estou usando como medida esse copo aqui, tá? Tanto para a farinha de trigo como para o açúcar. Então aí na sua casa você vai usar o copo que você tiver, só que você vai usar a mesma medida para o açúcar e para a farinha de trigo com fermento. Nós batemos uns 10 minutos. Olha aqui quando estiver assim, ó, branquinha. Ela não fica mais amarela, ela fica mais para o branco. Aí você pode parar, tá? Depois que eu bato, eu não coloco mais batendo na batedeira. Eu uso uma colher de pau, a farinha com fermento, é alguma coisa assim minha, não é regra, coisa minha mesmo. Tá, gente? Ele fica uma massa bem firme. O segredo desse bolo, todos os ingredientes, eles estão gelados. Os ovos, a manteiga e o leite também. Então vamos lá, né? Colocar o restante da farinha. Tô montada, você vai colocar a sua massa. Prontinho para ir ao forno. O forno, gente, ó, já tá pré-aquecido, agora eu vou colocar dentro. Ó, gente, acabei de tirar, tá super quente, agora a gente vai fazer a cobertura de limão. Para a cobertura, nós vamos usar uma vasilha, dois limões e leite condensado. Ó, gente, o ponto é esse, ó. Você vai bater até ele ficar bem consistente, tipo um mousse, tá? Aqui eu usei dois limões, mas você pode usar até três de acordo com o seu gosto. E o nosso bolo, ó, a gente tirou e agora a gente vai cobrir. É um bolo bem simples, fácil e rápido. Um bolo de dona de casa. A cobertura não precisa ficar igual, é uma coisa bem desnivelada mesmo, viu, Marlinda? Vamos agora experimentar essa delícia. Gente, tá fofinho e delicioso. Vamos aqui ver se tá aprovado. Hum... Uma delícia. E é isso, menina. Delícia. Delícia. Gostou, manzinha? Ótimo. Tá uma maravilha de dia, uma beleza esse bolo. Então faça aí na sua casa essa receitinha desse bolo. É fácil, rápido e delicioso. Ai, que delícia, ó. Não esquece, se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com seus amigos. E essa foi mais uma receitinha da minha amiga Silene. Um beijo e até a próxima. Tchau! Vai pegar um pano de prato. Vamos cobrir bem. Tchau! Tchau! E aí